para como adultos processarem a Petrobras. E a Petrobras aceitou. Aceitou sem que isso fosse julgado num acordo com a justiça americana e com os acionistas. São 10 bilhões de reais. É um roubo absoluto que nós não podemos beneficiar. O que é que podemos fazer? A nível do Congresso está muito difícil. O Congresso é entreguista, o Congresso está jogando com o governo em troca de cargos, de favores, de emendas. Então, nós estamos passando isso para o Judiciário. Eu, pessoalmente, inglês, sou muito cético em relação a esta ação. Mas o cético, diferentemente do cínico, que não acredita em nada, é cético porque não acreditando tem uma vontade enorme de voltar a acreditar. Então, nós estamos colocando sob a responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro a correção desse absurdo e desse roubo. Minha gente, era o que eu podia dizer na abertura dessa conversa que estamos tendo com os nossos seguidores através dos Face Lives. Senador, aqui eu vou falar a senadora Vanessa, mas antes dela falar, eu queria dizer uma coisa aqui. Esse ato feito pela presidência da Petrobras, pelo presidente Pedro Parente, é um ato ilegal. Pela lei brasileira, pela lei de sociedades anônimas, os acionistas, na verdade, não podem entrar contra a empresa. Na verdade, são as pessoas que roubaram que têm que pagar a empresa. A Petrobras é vítima desse processo. Agora, veja bem, Vanessa, antes de você entrar. Isso é um estardalhaço. O juiz Sérgio Moro foi lá na Petrobras, Rio de Janeiro, para dizer que devolviam 1 bi e 400. Todo esse processo. Disse viram pagar 10 bi para acionistas norte-americanos. E eu pergunto... Que não eram acionistas na época do Estado. Não eram acionistas, que foram os fundos abutres, aqueles que a gente conhece, no caso da Argentina, que compraram, eles se especializam em comprar ações como essa. Agora, e os outros acionistas? E os acionistas brasileiros? E o conjunto dos acionistas? Claro! Senadora Vanessa... Inclusive o Estado brasileiro, que é o principal acionista da Petrobras. Então, gente, isso é um bate-papo. E se vocês quiserem participar, eu gosto de ficar à disposição, não é fazendo perguntas, qualquer coisa. Mas se a gente quer chamar a atenção, gente, disso que Henriqueão e o Edbergh falaram, a gravidade desse assunto. Recentemente, a Petrobras anunciou que estavam fazendo um acordo com a Justiça americana para indenizar esses acionistas, entre aspas, americanos, num valor que chega a casa dos quase 10 bilhões de reais. Veja, não é um julgamento, não foi um julgamento, não foi uma decisão judicial. Foi uma decisão unilateral da diretoria de seis iluminados, seis iluminados, fazendo um acordo com ação... Seis iluminados, não é remunerados. É remunerados, não é iluminados, por quê? Enfim, fazendo um acordo, gente, para tirar dinheiro nosso do Brasil, 10 bilhões e dar para eles. E disseram mais, porque daí os acionistas brasileiros também disseram, vamos entrar com uma ação para que a gente possa ser indenizado. Não vai ter mais nenhum acordo. Foi o que a diretoria, o que aquele presidente tucano, Clarence, falou. Não vai ter acordo. Agora, o grave, gente, vocês tinham acompanhado o Tribunal de Contas da União. O que o Tribunal de Contas da União fez naquele processo em relação ao presidente Dilma? Foi aquele absurdo, pedalada e prejuízo, não teve prejuízo nenhum porque não teve pedalada nenhuma. Mas é um absurdo, o Estado perdeu. Foi ingressado, nós entramos com uma ação no Tribunal de Contas, não foi? E o que o Tribunal de Contas fez? Não aceitou. Ou seja, está dizendo assim, Petrobras, governo brasileiro, pode dar 10 bilhões de mão vejada. Então, veja, eu acho que nós estamos aqui fazendo a conversa. Agora, o que a gente precisa fazer é ir com a presidente do Supremo Tribunal Federal para falar sobre esse assunto. Nós não temos ido agora por conta da véspera de Carnaval e uma série de coisas, mas acabando isso tudo, nós vamos lá. Nós vamos fazer mobilizações, porque o SESC, daqui, como diz o Riquião, não é aquele assim, não é que perdeu esperança. a gente, por tudo que a justiça tem decidido, nós queremos voltar a ter esperança. Exatamente, por tudo que a justiça tem decidido, pode a gente imaginar que seja o contrário a isso que nós estamos ingressando. Mas isso não significa dizer que nós vamos nos dobrar, que nós vamos parar de lutar, que nós vamos parar de gritar, nós vamos continuar lutando, vamos continuar gritando. Então, esse é o primeiro ato, ingressar com a ação, fazer esse bate-papo com vocês, chamar que vocês entrem nas redes para denunciar essa barbaridade. Vanessa, eu vou passar para a Gleide, eu dei uma de apresentação aqui, mas eu estou dizendo uma coisa, Gleide, nós estamos entrando com a ação popular aqui em Brasília, mas nós vamos entrar em todos os estados da federação. Gleide? É que essa situação, ela é tão surreal, é tão inadmissível, é um impacto, porque o que é isso daqui? Isso daqui é resultado da Lava Jato, sabe a Lava Jato, essa operação que está aí para acabar com a corrupção no Brasil? Então, para acabar com a corrupção na Petrobras. Eles disseram que a Petrobras foi tungada em mais de 6 bilhões por conta da corrupção. Como disse o Lindbergh, foram lá devolver um bilhão e pouco. Só que agora a Petrobras vai ter que pagar 10 bilhões para esses fundos abutres que se aproveitaram da Lava Jato, porque antes não estavam lá investindo, se aproveitaram para pedir indenização. Então, veja, ou seja, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Nós estamos vivendo uma operação policialesca, algo que vai atrás de tentar reverter o patrimônio público que dizem que foi perdido, e na realidade foi entregando patrimônio para o estrangeiro, para fora. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Tentando impedir que isso aconteça. E espero que, sinceramente, o Supremo Tribunal Federal possa dar uma decisão para isso ser revertido. A lista da massa manda um aviso para nós aqui através do Face Live. E ela, infelizmente, não pôde estar aqui, mas está assinando conosco as passagens. Ela, o Capiberibe... E o Paulo Pimenta, o Paulo Primeiro. É o nosso deputado. Pessoal, eu queria passar aqui para o Gabriel. O Gabriel, vocês acompanham o Gabriel desde a época do impeachment. Ele estava junto com o Zé Duarte, defendendo a Dilma, o nosso galã aqui da área jurídica do Senado Federal. Eu adoro esse galã. Eu adoro. O que é isso, Vanessa? Adoro. É recerto ideal? Mas você vai... Não, não. Espera aí, Sérgio. Primeiro que não é comum. Primeiro que eu adoro esse tipo de tratamento. Porque, veja bem, porque, geralmente, são as mulheres aqui que estão elegantes, não sei o quê. Então, quando trata de um galã, sim, eu acho que está... Direitos iguais. O importante é que o Gabriel é o primeiro advogado e mais recentemente é a artista da Globo News. Gabriel, por favor, explica, você está... Eu fiz um foco concentrado em você para você explicar os fundamentos básicos da ação com a voz um pouco alta em função do distanciamento dos microfones. Agradeço a referência e essa ação é uma ação popular. Ela se baseia no fundamento constitucional que é muito importante para todo cidadão brasileiro. A ação popular prevista constitucionalmente permite que todo cidadão brasileiro com seus direitos políticos entrem com a ação contra lesões ao patrimônio público. E o que este acordo revela é uma lesão ao patrimônio público. São 10 bilhões de reais e a Petrobras ela conta com o esforço, com a dedicação e com a luta de todo o povo brasileiro para ser construída. Então, todo o recurso da Petrobras que é empregado num acordo ilegal lesa o patrimônio público e lesa a cada cidadão brasileiro. Então, aqui, os nossos senadores que estão assinando essa ação, o deputado Paulo de Menta também, reforçam o instrumento constitucional da ação popular para que esta lesão ao patrimônio público não se configure. Ela está sendo protocolada aqui na sessão judiciária de Brasília, na Justiça Federal, na primeira instância e qualquer outro cidadão que também se sinta lesado e prejudicado com este acordo da Petrobras pode ingressar também com esse instrumento constitucional em sessões judiciárias de todo o Brasil contra este acordo. um destaque muito importante. O acordo é ilegal inclusive porque na legislação brasileira a lei das SA's que também é aplicável à Petrobras e a todos os diretores e ao presidente da Petrobras veda este tipo de celebração de acordo. E veda por quê? A Petrobras acaba se tornando vítima duas vezes. Porque se ela foi lesada pelo mal uso do recurso público ou pela ação ilegal de seus diretores e administradores ela acaba sendo lesada novamente porque vai pagar um grupo de acionistas e que convenhamos até do ponto de vista ético são acionistas conhecidos como agúteres. Por quê? Eles se aproveitaram dessa situação em que a Petrobras está relacionada para comprar ações justamente para entrar na justiça norte-americana e tentar um acordo para ganhar dinheiro em cima dessa situação. Então não foram prejudicados. Estão buscando um benefício que é um benefício até eticamente bastante criticável. E a diretoria da Petrobras aí nesse ponto são réus na ação. Estão listados na ação justamente porque estão direcionando um recurso muito maior do que a Petrobras recebeu de volta por conta das ações da Operação Lava Jato para destinar esses acionistas e o patrimônio público nacional e a população brasileira que constrói a cada dia a Petrobras no seu dia a dia. Explica quem fez o acordo, Gabriel, que é importante deixar claro. Este acordo é feito pela direção da Petrobras com pessoas que entraram com uma ação na justiça norte-americana. E tem anuência no nosso judiciário e do nosso Ministério Público aqui? Neste momento não e nós estamos ingressando com a ação justamente para que o nosso sistema de justiça atue impedindo que este acordo seja firmado. Nós pedimos a anulação do acordo porque a direção da Petrobras é submetida à legislação brasileira ainda que faça um acordo fora do país e quem paga acaba sendo direta ou indiretamente à população brasileira que não pode ser lesada por essa confusão. É o meu ceticismo esperançoso espero que não só a justiça mas o Ministério Público brasileiro diga afinal de contas para que serve? Para a defesa dos interesses nacionais ou para dar proteção à barbaridade feita por alguns oportunistas os ditos abutres que não eram sócios à época da dilapidação da empresa e que fazem um acordo em separado dos acionistas brasileiros não esquecendo que o maior acionista é o povo brasileiro é o governo brasileiro o maior acionista da empresa então estamos punindo uma empresa e não os ladrões da empresa isso é uma loucura total. O que é o vale dizer viu o Glaze Vanessa é que é importante a gente observar o que está acontecendo na Petrobras e no pré-sal brasileiro primeiro que a Petrobras está entregando sem licitação áreas importantes do pré-sal entregou 66% de carcará para Estratói norueguesa por 2 bi e meio sabe quanto sai o bairro de petróleo 2 reais entregou o campo de sururu para a total francesa também sem licitação e a gente já sabe você já vira a nossa denúncia aqui dessa amnistia de 1 trilhão para as petroleiras até 2040 que vão investir aqui no pré-sal é um escândalo eu não tenho dúvida de dizer aqui senador que um dos motivos desse golpe que está em curso do país foi o petróleo espionaram diretamente a presidenta da república Dilma Rousseff se você for ver no caso da denúncia do Snowden o Brasil foi mais espionado que a China que a Rússia na Guaçange também espionagem dirigida a Petrobras quantas guerras foram feitas pelo petróleo e quando espionaram a Dilma não era para obter o segredo do seu bem sucedido regime de emagrecimento eles já estavam com o objetivo de tomar conta da Petrobras está sendo roubada duas vezes por uma diretoria multipartidária profundamente corrupta e agora por essa diretoria que está fazendo um acordo com alguns acionistas americanos que sequer eram acionistas na época do roubo o Brasil está sendo roubado vamos ver o que diz o judiciário e como se manifesta o Ministério Público nós estamos fazendo aqui o que podemos nós podemos derrubar isso no plenário do Senado e da Câmara Federal mas hoje o governo é maioria é maioria com distribuição de emendas de favores de nomeações e mesmo agora mais recentemente com esse apelo do presidente Temer para que 150 empresários venham convencer entre comilhas os parlamentares a votar as barbaridades que eles querem o Brasil está sendo roubado a resistência está aqui acho que está bem explicado agora temos que acompanhar e a luta e olha gente se não somos nós para falar disso para denunciar o que faz a imprensa brasileira o que faz é nada nenhuma denúncia são 10 bilhões então veja é preciso que haja grande mobilização o Lindbergh falou entramos aqui na vaga eu até falei ao Supremo a gente vai ter que dar um jeito de ir ao Supremo porque Cláudio como nós somos senadores nós temos que conversar com o chefe do Poder Judiciário sobre o que está acontecendo com o Brasil o que adianta tanto isso nós não somos contra o combate à corrupção aliás tem que continuar agora tem que ser combate à corrupção para trazer um bilhão e meio de volta mas dá 10 de mão beijada de forma ilegal escandalosa então é preciso que vocês entrem em campo também olha a força que vocês têm vocês ainda não mediram porque qualquer twitter qualquer zap que mande para o Poder Judiciário é importante no sentido de reforçar o fato de que esse escândalo tem que ser barrado não pode o Poder Judiciário nesse caso agir tal qual o Tribunal de Contas da União que é algo que a gente tem que saber é quem está protegendo também o ministro do Supremo disse outro dia que o Supremo pretendia refundar a República ele se diz um ministro iluminista para nós ministro seria bastante que vocês não deixassem afundar a República é o que está acontecendo hoje valeu pessoal tchau pessoal um abraço um abraço